E aí galera sentinela, beleza? Olha só gente, hoje vai ter vlog, um vlog muito lindo, maravilhoso. Se inscreve no canal, aperce o sininho pra ativar as notificações, porque dessa forma você vai saber quando postar vídeo novo. E hoje vamos ter vlog por aqui, nessa vida ao programa Evangelizar em Curitiba. A Lari está comigo, a gente está dirigindo e é muito legal porque eu brisei me maquiar, então a Lari dirigiu. Porque chegando em Curitiba eu vou gravar com o Gui do Santa Carona e depois eu vou pro quarto me arrumar, botar aquela roupinha assim aqui, fazer caixinha no cabelo, fazer maquiagem, botar cílio, postiço, ficadinho, soberano, rainha, pra ir na gravação ao vivo. Opa! Calma, tô tudo certo. Pra ir na gravação ao vivo, o compadre Reginaldo Mães, hoje vai ser de mais. Então, confere aí o que vai acontecendo que hoje é dia também. Olha as minhas unhas, tem um glitter, furta, couro, um brilho diferenciado, Saloma Domicis, eu indico, também fiz uma hidratação hoje, olha. Olha, gente, quem não conhece a minha realidade sabe que não é assim hidratado. É, gente, pra quem não consegue dirigir dentro de Itajaí e pede pra eu entrar dentro do ferryboat de pé pra tirar o carro, porque ela tem medo de dirigir em Itajaí, está saindo muito bem. Já tá dirigindo desde Pissarras até Curitiba. Eu vou filmar, a hora que a gente chega lá, vocês vão ficar de cara. Ela vai estacionar no estacionamento, opa, ela vai estacionar no estacionamento do hotel. BR, é muito mais perigoso. Na BR não, né, é mais fácil. É só ir reto. Gente, você que tem medo de dirigir na BR, não tenha medo de dirigir na BR. Porque na BR é muito mais fácil, é verdade. Tem razão. E as cidades de Pissarras é uma rua que vai e outra volta. A gente tem medo de... Oh, Lari, aqui é a polícia, vai devagar, tem radar. Eu sei, eu tô indo devagar, querida. Daqui a pouco vai a polícia, tá? Ó, gente, esse é o vulcão de Neandertal. Ele tá em erupção, tá saindo as lavas. Olha as lavas quentinhas. A gente vai ali um pouco. Beijos. Tomar um pouco de banho de vulcãozinho. A gente tava aqui refletindo e tava aqui, tipo, pensando, ah, que bom, amanhã a gente vai tomar café no hotel. Tava aqui pensando, será que a gente vai comer antes do programa? Olha, Lari, olha a constipação dela. Gente, que pensamento de bom que é isso. É porque eu tô com fome, tá, querida? Tô com fome, fome, fomezita. Ô, galera, eu sempre falei e eu sempre vou falar isso pra vocês. Vocês sabiam que foi a Lari que fez a logo do canal? Já falei isso antes? Todo vídeo eu vou falar, porque todo vídeo tem uma agência nova, tá me entendendo? E ela tem uma agência de comunicação chamada Lumen Criatividade, no qual eu sou cliente. É verdade, se você deseja, entre em contato com Lumen Criatividade. Dois beijos. Um por mim e um por Jesus. Ai, que lindo! Você tá me iluminando, o quê? Você tá filmando? Tava. Ai, gente, ainda não tá mais? Tá, agora tá. Mas, gente, olha aqui, Deus tá me iluminando. Ah, vai lembrar que a Lari... Ó, amarelou. Ela parou, pediu arrego. Não, não é bem assim, é uma questão de segurança. É. E aí, já chegou? Ai, ela tem que fazer uma mozeninha cheguei no meu quarto. Ai, para. Tcharam. Ó, meninas, você tem que botar o cartão pra ligar a luz, tá, meninas? E aí, olha o nosso hotel, gente. Quase o quarto. É. Acende a luz aí, gana. Olha aí, Olinda, diva, soberana. Olha o nosso ban. Galera, com a graça de Deus, atrasou 15 minutos do táxi e foram 15 minutos pra deixar pronta. E a narizinha que quebrou o óculos, não enxergaram. Olha, não, enxergaram. E a Junk, ai, muito linda. E eu agora vou, ai, muito linda, vou encontrar com o Gui. Eu já encontrei com ele, a gente já tomou café hoje à tarde, mas esqueci de filmar para o sexto. Mas olha só, tchun, tchun. Eu já vou filmando pra ele não me dar bronca. Gente, pegaram essa surpresa, meu Deus, e eu falei assim, oi. Que piada horrorosa. E eu gravei, essa piadinha. Meu Deus. Nossa, vai ter uma dor, tá? A gente já é um santuário? A gente já é um santuário aqui do lado, aí, do meu. Tá, pera, o santuário do padre Reginaldo Manzotti? É, oi. Tá, pera, então, tem um santuário junto com a TV? Olha só, gente, só ficou o João. Dá um abraço aí, João, para o pessoal da internet. Gente, se liga na luz desse táxi. Arrasou, quando precisar de um táxi, se liga. É um táxi sereia, em Curitiba. Tem Wi-Fi também. Tem Wi-Fi, caraca, hein? Ó, vou fazer propaganda aqui, hein? Vem em Curitiba, anda de táxi sereia. É, tem luxo. E só tem carrão rápido. Que adorosa. Essa foi boa, hein, Gui. Ai, cara, que fofo, gente. Ó, melhor táxi da vida, gente. Chegamos aqui na TV Evangelizário. Logo, logo, vamos mostrar o tudo pra vocês. Eu vou mostrar o Gui na luz também, tá? Beijo. Olha aqui, gente. Quem tá aqui? Caraca, velho. Tô muito famosinha, velho. Conheci o padre Reginaldo. Conheci o padre Reginaldo. Ele é de verdade, gente. E quem tá aqui também é o Andrei. E aí, galera, beleza? Falou bem sadinho, meu bordão. Qual que é teu bordão? E aí, galera, se chinela, beleza? Gente, daqui a pouco, a TV Rediversário vai ser, ó, não tem um jogo igual. E aí, canal, você não... Já não para de vencer na vida. Olha só quem tá aqui, que vai participar do programa também. Ele. Os meninos do canal Let's Go TV, você tem que seguir. Olha só, tá aqui embaixo. Não esquece. Let's Go TV Oficial. Juntos. Vamos lá. A cintenela. Andrei. Canal Você Não Sabia. Que é Andrei. Canal Santa Carona. Elton. Gilberto. Canal Let's Flow. Olha aí, gente. A Regina de França. O princípio que você tinha da Jornal Mundial, não foi? Exatamente. E o Ica é um nomeiro. É. Colocou, colocou na internet. Coisas boas e ruins. Tem esse aqui, é o 33, né, que fala sobre o sentinela. E aí, na jornada... Abençoa, senhoras, amigas, amigas, amigas. Abençoa, senhoras, amigas, amigas. Espero continuar esse vídeo, porque eu queria ser você aqui. É a grande missão, né? É onde eu posso... Os meus vídeos podem chegar onde eu não posso ir. Muito bem. E você, meu irmão? Eu sou saber que pessoas se encontraram com Jesus assistindo o vídeo. Pessoas voltaram para a igreja assistindo o vídeo. Pessoas entraram na catequese, resolveram seguir demais, resolveram fazer a comunhão. Pessoas... Eu recebi testemunho de gente que foi curada de depressão. Equipamento. E aí, esse equipamento no Brasil é muito caro, a gente não tem como arranjar. Então, muita gente faz um webcam, sabe? Na verdade, é uma grande obra de improviso, né? A gente improvisa com tudo. Ah, oi! E aí, galera? Hoje já é quinta-feira. Nós estamos hoje voltando para casa. E no meio do caminho, eu tive um olhar para frente por causa do trânsito. Hoje de manhã, a gente teve uma entrevista bem legal para o jornalismo da TV Evangelizar. E depois dessa entrevista, a gente entrevistou o padre Marcos Miranza para o canal da TV Evangelizar no YouTube. Foi muito legal. E agora, eu estou voltando para casa porque... O meu coração cheio de alegria porque... É muito bom fazer as coisas de verdadeiros do jeitinho que... que ele quer. Eu tenho certeza que foi assim essa viagem. Era o de salário que o segurado celular e ela nunca aparecia hoje. É lindo. E um beijo também para o Gui do Santa Carol. Não se inscreva no canal dele. É muito legal mesmo. É muito... Isso é bom. Se inscrevam também no canal do Padrinho Ginaldo Manzotti da TV Evangelizar que deu essa oportunidade para a gente. Quem conseguiu lá no Instagram do Padrinho Ginaldo Manzotti dizer muito obrigada por entrevistar a Garota Cintetela eu vou ficar bem feliz. Também não se esqueçam de... me seguir no Instagram nas redes sociais e vai ser muito bom. Isso é muito legal. Então... Ficar de luz. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijão. Fica com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.